No verão geralmente nós descuidamos um pouco da pele, pois somos expostos a muito sol. Então o destaque empresarial foi se consultar para dar dicas para você com a doutora Fátima, que é uma dermatologista famosa em Vila Velha e ela vai falar como cuidar da sua pele pós-verão. Vamos falar hoje a respeito dos cuidados que podemos ter para recuperar a nossa pele e o nosso organismo dos danos causados pelo verão. Todos sabemos que no verão abrimos mão de uma série de cuidados, nos expomos excessivamente ao sol, acabamos nos expondo também ao vento, não nos alimentando adequadamente nem dormindo as horas corretas. Então agora com a chegada do outono devemos reidratar o nosso organismo e a nossa pele, ingerir bastante líquido, cuidar da alimentação, tomar cuidado com a pouca ingesta de frituras, de gorduras, de açúcares, procurar ingerir mais legumes, frutas, verduras e não esquecer uma reidratação intensa do organismo e trabalhar também, consultar um dermatologista para que você possa, sob orientação médica, retirar as manchas, retirar essa camada superficial de célula morta que se formou no seu corpo e que traz um ressecamento na pele, a perda de vício da pele. Procure seu dermatologista e através de cuidados médicos adequados, vamos recuperar os danos provocados pelo verão que apesar de prazeroso, não deixa de ser danoso.